Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivenciando o caminho da proclamação da palavra, venha ela como luz para que a nossa consciência iluminada pela força do amor de Deus nos faça compreender que somos vocacionados e vocacionadas no horizonte bonito em que a nossa igreja do Brasil se põe nesse mês de agosto, mês vocacional. Celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. Preparemos nossos corações aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, acolhendo o que nos vem das homenias de São João da Macena, um presbítero ao comentar. Como é bom para nós estarmos aqui. Lembrando a passagem do capítulo 17, versículo 4 de Mateus. Assim exclamou Pedro, Quem com efeito consentiria em receber as trevas em lugar da luz? Vede o nosso sol, como é belo, como agrada os olhos, como é bem. Como desejamos contemplá-lo, como brilha, como são cintilantes os seus raios. E a vida, vede, diz-lhe, como a vida é doce e quanto amamos a vida. Mas esta luz, de onde procede toda luz, quanto não será mais desejável e mais doce ao coração. E a vida em si, de onde decorre toda a vida, na qual temos todos a existência, o movimento e o ser, quanto não será mais digna do nosso amor e da nossa sede. Mas não há um desejo, por mais ardente, nem um pensamento, por mais profundo, que possam dar a medida da sua suprema grandeza. Ela excede toda comparação, escapa toda medida. Como medir um ser infinito, que o pensamento não pode conceber? Esta luz excede todas as criaturas da natureza. Ela é a vida que venceu o mundo. Como não seria infinitamente agradável permanecer junto dela? Pedro, se tivesse permanecido no tabor, não teria sido cumprida a promessa que lhe foi feita. Tu não terias sido o depositário das chaves do reino, Pedro. O paraíso não teria sido aberto ao ladrão arrependido. A arrogante e tirania da morte não teria sido abolida. O inferno não teria sido destroçado. Os patriarcas, os profetas e os justos não teriam sido libertados de seus abismos. A natureza humana não teria revestido a glória incorruptível. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amado e amada de Deus, Privilegiados foram Pedro, João e Tiago ao sumir a montanha com o Senhor para orar. Somos também incluídos nesta lista. Precisamos acompanhá-lo na experiência bonita da oração para ver o seu rosto mudar de aparência e sua roupa ficar branca e brilhante. Com ele, estavam dois conversando, Moisés e Elias, para nos lembrar a lei e os profetas. Para nos lembrar que há um caminho que nós precisamos seguir. Não apenas o caminho da nossa cabeça, nem simplesmente das nossas escolhas. Há um caminho a seguir e ele é o caminho. Conversavam Moisés e Elias, revestidos da glória. E conversavam sobre a morte de Jesus, sobre o seu destino, sobre a sua obediência amorosa ao Pai de se oferecer por amor de todos nós. Os discípulos que dormiam se despertaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam conversando com Ele. E quando estes homens iam afastando, Pedro disse a Jesus, por ver a glória e a beleza da presença amorosa de Deus, Mestre, vamos fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, na verdade, não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu. E de dentro da nuvem, enchendo-os de medo, veio uma voz. Uma voz que é importante e que deve ecoar em nossos corações, chamados a viver o caminho do seguimento do Senhor. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Jesus, assim, mostra que Ele é o Senhor de nossa vida. Encontrou-se de novo sozinho, na obediência ao Pai. Enriqueçamos-nos com o sermão no dia da transfiguração do Senhor, de Anastásio Sinaíta, um bispo do século VII, quando diz, Jesus manifestou a seus discípulos este mistério no Monte Tabor. Havia andado com eles, falando-lhes a respeito de seu reino e da segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino. Para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescessem nas futuras, deu-lhes ver maravilhosamente a divina manifestação no Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse, para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade. Logo, agora mesmo, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem, mindo na glória do seu Pai. Supliquemos a Deus a graça de nos abrirmos a esta glória, que é a força da presença amorosa de Cristo, a fim de que aprendamos a lógica do amor. E na lógica do amor, possamos caminhar na direção deste mesmo amor, ajudando o mundo a abrir-se a esse amor. E, portanto, encontrando o caminho, dinâmicas e lições para ser um mundo justo e fraterno, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto